O que importa Tão cheio de amor O sol brilha no infinito Que aquece todo mundo aflito Que importa saber quem sou Nem de onde vem, nem pra onde vou Eu só quero ser o amor E me dar a vida que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Se meu destino é viver ao réu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde vem, nem pra onde vou Eu só quero ser o amor E me dar a vida E me dar calor Que importa saber quem sou Nem de onde vem, nem pra onde vou O que importa São os teus lindos olhos morena Tão cheio de amor O sol brilha no infinito Que aquece todo mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde vem, nem pra onde vou Eu só quero ser o amor Eu só quero ser o amor Quem me dar a vida Quem me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Se meu destino é viver ao réu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde vem, nem pra onde vou Eu só quero ser o amor Que me dar a vida Que me dá calor Eu só quero ser o amor 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 Obrigado.